Na competição nacional, sempre é importante o Santa Cruz se projetar, né? Também dar uma visibilidade para o jogo. Sim, é uma competição difícil, né? O ano passado, o Santa Cruz foi eliminado em São Paulo e já teve, certamente o Santos teve, né? Foi o que fez. E esse ano, a gente vai continuar fazendo gols, mas tem dúvidas que chegar mais longe. É uma competição que aparece pelo Brasil todo, pra todo mundo ficar ligado. Começa agora, né? Um jogo lá em Manaus, um jogo difícil, apesar de conhecer muito o tempo da equipe adversária. Mas temos que começar com o pé direito, pra lá, pensando na retórica. É aquela... Claro, mas a tendência é que o Zé não tenha Wesley e Renatinho na meia. Você começa no banco de reservas. Mas o que você tá vendo isso? Quando houve a tua estreia, você teve uma boa sequência e depois acabou saindo da equipe. Qual é a tua visão disso? Não, eu acho que é normal. Um grupo bem qualificado, como é o grupo de Santa Cruz, é importante ter jogadores que se considerem titular, né? Não só 11 jogadores, mas sim 18, 20 jogadores. Mas eu tô tranquilo, trabalhando, né? Tentando buscar meu espaço. Mas eu tenho certeza que eu tenho muito pra ajudar aí no Santa Cruz. Ainda esse ano, aí, alguns períodos em que se criticou a tua condição de jogo, se perguntou se você tava 100% da condição física. O que você tem a dizer sobre o teu aproprietamento no campo? Ou o teu condicionamento? Não, não. Tá bacana, tá ótimo. Então você vê se auxiliei um pouco de bons jogos, outros jogos regulares. Mas não foi só individual, foi o grupo todo. O jogo que a gente fez contra o Sporting, não foi só eu que não atuei bem no time, no apoio legal, lá contra o Petrolina. A equipe também nos comportou bacana, né? E não tá sendo uma coisa individual. Quando não dá produção bacana, é o grupo, né? Que vem fazendo isso. Mas tranquilo, trabalhando. Eu sei que a minha importância dentro do Santa Cruz. Como eu disse, eu tenho certeza que eu vou ajudar muito ainda na sequência lá. Pode ajudar com os Penares. Você teve uma experiência muito bem sucedida na Copa do Brasil. Como que aqueles ensinamentos, aquela vivência da Copa do Brasil, e o título com o Sport, poder ajudar o elenco do Santa Cruz? É uma boa campanha, uma extra produção. Eu acho que a gente tem que levar cada fase da contribuição. Talvez se fosse uma final de campeonato. Que fora do que a gente começa agora contra o Penarol, a gente tem que no máximo trazer um resultado bom pra Recife pra decidir em casa. Mas o importante é os jogos dentro de casa, né? Quando a gente conseguiu ser campeão dessa competição, a gente, realmente, dentro de casa, a gente atropelou todo mundo. Mas na rua, fazemos isso na rua. Tentar beliscar um resultado bom fora de casa e chegar dentro de casa a atropelar. Isso aí é isso aí, tá ligado?